Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar umas comprinhas que eu fiz da marca Brandy Lee. Minha filha tem dois anos, o frio tá chegando, né? Eu quis comprar umas roupinhas pra ela. Vou começar com esse aqui, esse conjuntinho aqui de blusa e essa calça comprida. Aqui, no site, se não me engano, tá R$ 70,00 ou R$ 80,00. Eu comprei numa lojinha aqui perto de casa, foi R$ 69,00. Eu gosto da Brandy Lee porque os tamanhos ficam certinho de acordo com a idade. Essa blusa ficou um pouquinho grande, mas é o formato dela, né? A filha é magrinha e ela é mais vazia. Só que eu vou dar uns pontinhos nela. Aqui atrás, eu vou... Aqui tem esse recorte, eu vou dar uns pontinhos aqui, fechar mais ela, vai ficar certinha e quando ela estiver maior ainda vai servir. Só descosturar e vai servir tranquilamente, vai servir por muito tempo. Ficou bem bonitinha. Essa aqui, apaixonei nisso. Se você tinha visto no site da DaFit, R$ 124,90. Só que na loja onde eu comprei, tava R$ 112,00. Olha o tanto que é linda de bailarina, borboleta. E na lojinha, igual eu falei, tava R$ 112,00. Karen, né? Não é barato. Mas eu não resisti. Ficou lindo nela, na minha filha. E essa calça eu já usei com uma camisa jeans. Coloquei na minha filha uma camisa jeans. Ficou perfeito, ficou lindíssimo. Então foi isso. Tem outro conjuntinho que eu quero comprar. Dá R$ 70,00. É um rosa. É, só que eu vou esperar outro mês, né? Porque fica puxado. Pois é, gostei muito. Esse tem um outro tom. Tem um tom mais avermelhado. Esse aqui tem um rosa. O conjunto rosa, ele é mais barato do que esse. Eu vi numa loja, moro em Goiânia, tava de... Acho que R$ 80,00 o conjunto rosa. Diferença bem grande de preço. Na DaFit também tá mais barato, o rosa. Mas eu gostei mais desse. O ruim é que essa cor junta a pluminha. Né? Mas é só cuidar. Então tá aí, pessoal. Foram as comprinhas da Brandly. Obrigada.